Repertório novo pra tocar no seu verão Repertório novo pra tocar no palidão Isso é MCN10, papai Vai se acostumando, hein Olha que da hora, maravilha, que legal Que maneiro, o jeitinho que ela desce, que ela perde Foi bota a palma da mão no chão Empina, prende, desce, desce Bota a palma da mão no chão Empina, prende, desce, desce Oi, bota a palma da mão no chão Empina, prende, desce, desce Bota a palma da mão no chão Empina, prende, desce, desce De 4 de 4 com esse rabitão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De 4 de 4 com esse rabitão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão, empina a prenda e desce, desce Bota a palma da mão no chão, empina a prenda e desce, desce Bota a palma da mão no chão, empina a prenda e desce, desce Chama na pressão Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro, o jeitinho que ela desce, que ela pede Oi, bota a palma da mão no chão, empina, prende, desce e desce De 4 de 4 com esse rabeitão, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De 4 de 4 com esse rabeitão, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Oi, bota a palma da mão no chão, empina, prende, desce e desce